O temporal que caiu em Pouso Alegre no início da noite desta sexta-feira 13 de dezembro alagou várias ruas da cidade. No centro, a rua Comendador José Garcia ficou tomada pela água. Algumas pessoas ainda se arriscavam em passar em meio à água. Carros também ficaram debaixo d'água. Outras ruas do entorno, como a Bom Jesus, Dom Assis, São João, Monsenhor Dutra, também ficaram alagadas. Na região do Jardim América e Jardim Noronha, a avenida Arthur Ribeiro Guimarães também parecia um rio. Aqui, uma moto foi arrastada pela enxurrada. Uma bicicleta também foi levada. Alguns pontos da cidade ficaram sem energia elétrica no início da noite. A Defesa Civil Municipal ainda levanta os dados dos estragos causados pela chuva desta sexta-feira. A Defesa Civil Municipal ainda não levanta o dia. A Defesa Civil Municipal ainda não levanta os dados dos estragos causados pela chuva. O que é isso?